Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim, bora para mais um vídeo e vídeo muito especial. Vídeo de Nier High End, Shams Top, gentilmente enviado para avaliação pela Linsoul. Muito obrigado Linsoul por sempre apoiar o canal. E sem mais delongas, já vamos começar a falar sobre a construção do Shams Top. O Shams Top é o segundo Nier da Shams que eu testo, mas eu não avaliei o primeiro, que foi o Mangre T2 e bicho, eu só tenho ouvido falar coisas muito boas sobre a Shams. Inclusive o Shams Mangre T2 eu ouvi brevemente e cara, adorei o fone. Shams Top não foi diferente, é um fone sensacional e a Shams está mostrando que realmente é uma marca muito interessante e está ganhando seu espaço no mercado chinês. Bom, o Shams Top já tem uma configuração avançada, um preço também avançado e uma sonoridade avançada. Então, já considero ele um Nier High End, custa seus 550 dólares. No dia de hoje, na conversão de dólar, está saindo 2,700 na Linsoul. Não é barato, mas ele justifica boa parte disso no seu som e na sua configuração de drivers. Shams Top conta com 9 drivers por lado, totalizando 18 alto-falantes, cara. 1 dinâmico e 8 armaduras balanceadas por lado. Então, cara, bem avançada a configuração e quando eu vi essa configuração eu já fiquei todo cabreiro, bicho. Olhei e falei, pô, Nier High End, 9 drivers por lado, lá vou eu torturar os meus ouvidos com um Nier gigantesco. E entrando em construção, eu vou falar o ponto que mais me agradou já no Shams Top em construção. O conforto é muito bom, muito bom. É um fone menor que o Moondrop Blessing 2, menor que o QE Orchestra Lite. Tem aquele formato semi-custom, bem parecido com esses dois fones que eu citei agora. E me surpreendeu bastante o quão diminuto é o tamanho do Shams Top para um fone com 9 drivers por lado. O isolamento é muito bom. O conforto é surrealmente bom. Consigo ficar com ele o dia inteiro sem problemas. O fit é profundo, o selo é bom, os graves vêm com bastante força. Usei ponteiras SpinFit, por sinal. E aqui ainda em construção vem a minha primeira crítica ao fone, as ponteiras. Ele vem com bastante ponteiras, vem com boas ponteiras, tá? Ponteiras de espuma, ponteiras de silicone. Porém, faltou um pouco mais na minha opinião, cara. Ponteiras mais topo de linha no mercado, como Final E-Tips, SpinFit da Duno, né? Uma espuma de memória da Compline, uma Shelastec da Asla. Algo um pouco mais high-end em ponteiras seria interessante, até porque ele já é um fone caro. As ponteiras que vêm com ele são boas, mas você não recebe nenhuma ponteira especial junto com o kit dele. Falando no kit dele, é um kit bem sóbrio, bem completo. A caixa é bem grande, mas você tem tudo o que precisa. Tem uma case de couro verde, lindíssima, cara, lindíssima a case, mas muito grande. Eu muitas vezes reclamo que as cases são grandes, você não consegue levar num bolso, só numa mochila. Oferecem boa proteção? Sim. Mas aí o Shenz te oferece também um saquinho de veludo. O que protege muito menos, mas você consegue colocar no bolso, consegue colocar num bolso menor de uma mochila, sair com ele com mais mobilidade. Então ele te oferece o melhor dos dois mundos. Máxima proteção e luxo com uma case de couro e portabilidade e mobilidade com uma case de veludo, ainda assim protegendo o seu fone. O cabo é ok, assim, é um cabo bem simples, não apresenta microfonia, não apresenta memória, cumpre muito bem o seu papel. A cor eu acho que é um pouco de mau gosto, ele podia ser preto ou prateado, esse branco dele é um pouco amarelado, parece que com o tempo ele amarelou, mas não. Ele vem assim de caixa e ele vem com um conector modular, então você consegue colocar ele na balanceada 2.5 ou 4.4. Essa modularidade, esse cabo modular, na minha opinião, atualmente é uma obrigatoriedade no padrão de indústria Chi-Fi. Fones americanos não adotam isso, você vê fones, cara, como os fones da Campfire que custam mais de mil dólares não virem com cabo modular, mas nos Chi-Fi já é praticamente uma obrigatoriedade, passando dos 300 dólares você ter um cabo modular, na minha opinião. E bom que eles cumpriram esse quesito, porque senão ia ficar bem complicado em construção competir com outros fones dessa faixa de preço. Mas sem enrolação, como é o som do Xenstop? Cara, o Xenstop foi muito interessante, porque assim, eu ouvi ele por 5 minutos quando ele chegou, eu fiquei, porra, que fone bom, que fone incrível, mas que fone óbvio, no sentido de que a assinatura dele, pra mim era muito clara, muito precisa, onde a marca queria chegar com essa assinatura, e eles tinham conseguido chegar nessa assinatura com facilidade. Mas eram primeiras impressões, falei, vou ouvir mais um mês, eu tô com ele, acho que mais ou menos um mês, vou ouvir com mais tempo, com mais calma, com mais gêneros musicais, e provavelmente essa opinião vai mudar. Não, cara, a opinião continuou a mesma, eu tenho um pouco mais de insight sobre como essa assinatura se comporta, mas a assinatura no geral é muito óbvia, e eu acho que eu consigo explicar pra vocês que estão aí em casa de forma bem precisa por conta disso, vai ficar fácil elucidar o que ele faz. Ele é um fone Harman Target muito polido e refinado. Pra quem não sabe, Harman Target é uma curva de resposta de frequência criada pelo grupo Harman, que é dono da KG, JBL, o que mais? Samsung, e eles têm uma pesquisa em som baseada em encontrar qual que é a curva de resposta de frequência, qual que é o tuning perfeito. Como eles fazem isso? Eles pegam várias pessoas e fazem um teste pra descobrir qual que é a preferência do público mediano geral. Tem alguns problemas quanto a isso, tá? Eu vou deixar aí que a tag é Harman Target no vídeo e vou descrever o que é Harman Target. Se você quiser pular, pode pular, mas eu vou dar uma explicação geral. Existem algumas vantagens e algumas desvantagens de você querer agradar todo mundo e criar a Ultimate Turning Curve pra todo mundo. O problema é o seguinte, as pessoas entrevistadas e ouvintes no geral não são audiófilos, não são produtores de som. Não é querer se gabar ou falar que quem tá vendo esse canal, você aí que entende de som, tem ouvido melhor que as pessoas. Não, mas são pessoas mais do público geral. E muitas vezes as nossas preferências de ouvintes um pouco mais aficionados não batem com a preferência geral. O que acontece muitas vezes? A gente não gosta de tanto grave quanto o público comum, por exemplo. Esse é o primeiro problema da Harman pra mim. A Harman tenta agradar todo mundo e no fim do dia não consegue cativar o público mais audiófilo. Não tô falando que é ruim, geralmente o público audiófilo gosta sim da Harman, mas dificilmente você vai ver algum audiófilo falar que a Harman é o tuning preferido da pessoa, né? Geralmente a gente acaba escolhendo algo um pouco diferente. Outra alusão que eu faço seria com os filmes de super-herói, velho. Cara, os filmes de super-herói fazem o mesmo que a Harman Target. Eles tentam cativar o maior público possível e acaba fazendo tudo muito bem, mas nada excepcionalmente. Ou seja, você vai ver lá o Vingadores Era de Ultron, vai ter uma história interessante. Inclusive o Vingadores Era de Ultron eu acho que é um dos melhores filmes da Marvel em história. O Ultron é um vilão bem interessante. Vai ter uma história interessante, mas nada muito complexo porque as pessoas não podem pensar demais. Vai ter um humor, daquele humorzinho bem stand-up comedy pra família inteira que não vai ofender ninguém, todo mundo vai entender a piada, vai achar engraçadinho, né? Vai ter um romancezinho pra menina, né? Pra mamãe gostar, pro público feminino no geral. Vai ter até um empoderamento. Em seguida vai ter bastante cena de luta, explosão, ação pro público jovem, pro público masculino. Então esses filmes tentam agradar todo mundo. Inclusive filme dos Vingadores, se já não passa quando começar a passar na sessão da tarde, vai ser muito sucesso, que quem tiver ali à tarde sem fazer nada, botar no filme vai ficar interessante. Mas qual que é o problema do filme dos Vingadores e da Harman Target? Tentando agradar todo mundo, você acaba não conseguindo ser o melhor possível pra ninguém. Cara, você não vai ver ninguém falando que os Vingadores é o filme favorito da pessoa. Você até vai, né? Mas porra, é complicado. Mas você não vai ver ninguém falar, nossa, eu vi Vingadores, era de Ucron, e a minha vida mudou. Eu sou uma nova pessoa, a mensagem do filme tocou em mim, nunca tinha pensado daquela forma antes. Agora, né, tudo mudou. Cara, não, geralmente isso vai ser com um filme bem diferente, né? Bem indie, aquele filme que vai te agradar muito, aquele filme parece que foi escrito pra você, vai falar com você, mas 90% das pessoas não vão gostar. E isso é personalidade, e esse é o ponto. Às vezes os fones Harman são muito homogêneos e não tem tanta personalidade. Mas eu falei demais da Harman, e o que que é a Harman? Qual que é a conclusão que a Harman chegou? A Harman chegou na seguinte conclusão, as pessoas gostam de um fone partindo do pressuposto que você tá com uma linha reta, neutra, mais subgrave, pra dar um preenchimento a mais na música, no geral, e mais pinagame, vocais, mais colados, médios, mais frontais, mais na frente, com bastante detalhamento, agudos um pouco mais calmos e que depois sobem. Então é uma assinatura bastante natural, mas com um boost de intensidade, eu diria. E é aqui que o Shenzhenker, com a sua sonoridade, fazendo um Harman Target muito bem feito. Porque a Harman tem seus problemas, o base boost às vezes é muito forte, o subbase embola. Os vocais às vezes são muito colados, deixando você caustrofóbico e com até dor de cabeça de ouvir tanto tempo os vocais ali, afiados, entrando na sua mente. E o Shenzhen vai pulindo tudo isso e deixando no máximo possível do controle, ainda mantendo as características da Harman. Então já vamos começar entrando com subgraves e graves. Bom, os subgraves e os graves são feitos por um driver dinâmico muito competente, bicho. Cara, tem uma tonalidade muito neutra, não é tão seco quanto armaduras balanceadas, com aquela porrada seca que as armaduras às vezes têm. E não é tão líquido e, eu diria, macio, fofo, como alguns fones planares executam os graves, como o Tangsuzetian ou o Heidei. Gosto bastante de todos os tipos de graves. Os secos de BA, particularmente, são meus favoritos, mas eu gosto do grave de planar bem implementado. Mas o dinâmico, cara, é inegavelmente o mais natural que eu já ouvi até hoje. Muito texturizado. Os graves do Shenzhen são muito rápidos e em quantidades ele tem o seguinte. Tem um pouquinho a mais de mid-base, mas pouca coisa. Segue numa linha bem neutra e tem um pouco a mais de subgraves. Eu diria que tem subgraves consideráveis a mais. Ainda assim, é bem menos que outros fones Harman, como o True Fear Zero, muito menos que o True Fear Zero. Por gráficos, bem menos que o Moondrop Variations, o Duno Vulcan. Bem menos que o Thai Audio Monarch MK1, que tinha uma Harman Target turbinada. Eu diria que o Shenzhen é uma Harman Target refinada. Então, quando a música pede, cara, ele vem com subgrave legal, amarra, tem chão, tem impacto. Mas ele mantém muito controle, muita textura e muita velocidade. Inclusive, foi um fone que eu gostei muito para ouvir Heavy Metal e Power Metal. Ou coisa que geralmente não acontece com fones Harman, tá? Partindo para os médios, cara. Presta atenção. Se você está viajando aí e não está prestando atenção, presta atenção agora. Porque é o seguinte. Os médios do Shen Stop são a melhor parte dele. E são o ponto culminante para você comprar o Shen Stop ou descartar o Shen Stop. Cara, são médios surrealmente bons. Eles são Harman, eles vêm para frente, mas não são tão para frente como em outros fones Harman Target. Para mim, estão em um ponto muito bem executado, de muito bom gosto. Você sente sim que são o foco da apresentação. Os instrumentos ficam nas costas, as vozes vêm para frente e tomam o palco central. Mas elas não vêm tão para frente a ponto de te incomodar. E, cara, são muito detalhados. Nessa faixa de preço, são os médios mais detalhados que eu já ouvi. Inclusive, mais detalhados em médios que o fio FH9 que custa mais. Mas, em médios apenas. Prestem atenção. Tem uma sensação de macro detalhamento muito alto. Detalhamento mais evidente. Aquele detalhamento mais fácil de captar. Fica muito evidenciado porque ele joga na sua frente. E ele tem muita textura. O micro detalhamento. Aquele refinamento, detalhezinho que tem nos agudos. Um brilhozinho. Já não é tão bom. Falando agora dos agudos. Ele tem ótimos agudos sim. Estendem bem, não incomodam de forma nenhum. Pratos de bateria são mega naturais. Porém, não tem o mesmo refinamento que outros fones um pouco mais caros. Como o fio FH9, Campfire Audio Andromeda. E, principalmente, o Thai Audio Monarch, que usa drivers eletrostáticos para os agudos. Cara, te dá uma sensação de micro. Aquele detalhamento que aparece do nada, que você nem sabia que estava na música. O Shen Stop não faz tão bem isso. Agora, o macro, que é o detalhamento básico da música. Ele joga muito para frente. E soa, sim, muito detalhado. Os médios, inclusive, são os melhores que eu já ouvi nessa faixa de preço. Em tecnicalidades, você tem alguns pontos interessantes. Como eu disse, o detalhamento é um pouco complicado. Porque nos graves, ele é muito rápido e resoluto. Nos médios, ele é mega detalhado. Joga tudo para frente. Mas o detalhamento dos agudos, ele deixa a desejar um pouquinho. O próprio Moondrop Blessing 2, eu acho que tem um refinozinho a mais. Então, ele tem um detalhamento alto, dependendo da região que você olhar. A imagem holográfica que ele cria é muito precisa. Você tem um senso de direcionamento muito preciso. Porém, não é um palco muito alto. E não é um palco profundo. É um palco bem achatado e bem diminuto para essa faixa de preço. Isso acontece por quê? Cara, principalmente por conta dos vocais. Fones Harman, muitas vezes, não tem um palco muito grande. Porque as vozes colam muito. Você tem uma sensação de caustrofobia. Porque as vozes ficam muito coladas. Os instrumentos ficam lá atrás. E acaba achatando esse palco. Enquanto fones no oposto, como o Campfire Audio Andromeda, que tem as vozes mais recuadas, te dão uma sensação de respiro e espaço muito grande. É uma sensação ilusória? É. Mas em near são pura ilusão, quando o assunto é palco sonoro. Entende? Fato é que o palco é pequeno. Imagina que é uma kitnet. Imagina que é uma maquetezinha. Porém, é muito detalhado e muito resoluto. As direções são muito precisas. Então, imagina que você tem sim uma maquete, sei lá, de São Paulo, de Nova York, uma cidade muito complexa. Cara, é pequenininho. Está ali. Só que você consegue ver tudo. De uma forma diminuta. Mas você consegue ver tudo com um ótimo senso de direcionalidade. Então, eu diria que é isso. Não é como se você estivesse vendo um espaço grande. E sim um espaço pequeno, porém organizado. Agora, as comparações. Bom, começando com ele, o Andromeda, na minha opinião, o melhor fone que você poderia comprar abaixo dos 3 mil reais. No AliExpress, infelizmente, não vendem mais Andromedas. Então, vira e mexe, aparece um que foi devolvido, sei lá. Mas você não acha mais para vender normalmente o Andromeda. Como ele se compara com o Andromeda? Cara, eu diria que eles são antagonistas. O Shenz faz exatamente o oposto do Andromeda. São assinaturas quase opostas. O Shenz tem foco em vozes, vozes mais coladas, foco em subgrave, enquanto o Andromeda é o oposto. Tem um foco em mid-bass, médio-grave, vozes bem mais recuadas, mas muito naturais. E o palco é o que mais chama atenção. O palco do Shenz é isso aqui, enquanto o palco do Andromeda é gigantesco. Sensação de detalhamento do Andromeda é maior, imagem do Andromeda é melhor. Os graves do Andromeda são mais rápidos, mas os subgraves do Shenz são mais texturizados. Vocais do Andromeda são mais calmos e naturais, do Shenz são mais focados e detalhados. Então, cara, é assim... Não tem como comparar tanto um com o outro, na minha opinião. Os dois são pau a pau. É mais questão de o que você prefere, porque são fones muito antagonistas. Em relação agora ao fio FH9. O fio FH9, eu diria que se enquadra no meio do caminho entre o Andromeda e o Shenz top. Ele é mais Harman que o Andromeda, mas é bem menos que o Shenz top. Tem um foco ainda grande em médio-grave, o fio FH9. E os graves do FH9 são melhores, cara. Os graves do fio FH9 são um dos melhores que eu já ouvi no mercado. Mas lembrem que o fio FH9 também custa mais, custa 700 dólares, tá? Os médios do Shenz, na minha opinião, são melhores, são um pouco mais detalhados. Os mais frontais, enquanto o do FH9 são mais calmos e relaxados, o que é uma vantagem também. E dão uma sensação de palco maior para o FH9. E os agudos são pau a pau, só que o FH9 é mais refinado, é mais detalhado. O FH9 é um fone melhor, na minha opinião, em construção e em som. Então, atualmente, eu escolheria se ambos estivessem ao mesmo preço, um fio FH9. A não ser que você curta muito vocais ou subgraves, que são duas coisas que o FH9 não faz tão bem quanto o Shenz. Agora, contra o tie-out de um Monarch MK1. Eu acho interessante essa comparação porque é o seguinte, o Monarch MK1 custava 800 dólares, bem mais que o Shenz Top. Foi descontinuado, né? Eu tenho review do Monarch, mas o Monarch MK1 foi descontinuado. E o Monarch MK1 era um Harman Target Turbo, Turbo, Turbo. Você pega tudo que tem nesse Shenz e aumenta. A ponto de ficar agressivo. Ele tem mais subgraves que o Shenz, mais médio-agudos e agudos que o Shenz. Então, soa muito detalhado, muito expansivo. Tem um palco bem maior que o do Shenz. Soa com bem mais corpo no subgrave, mas ao mesmo tempo mais artificial e mais cansativo. Assim, o conforto também não é tão bom. Atualmente, eu escolheria um Shenz Top no lugar do Monarch MK1. Principalmente por conta dos médio-agudos do Monarch MK1, que ficam bem gritões às vezes, enquanto o Shenz mantém o maior controle. E a última comparação que muita gente vai achar que não tem nada a ver, até porque é um fone de 500 reais contra um fone de 500 dólares. Que é o Galileo versus Shenz Top. E é uma comparação interessante, cara. Porque é o seguinte, o Shenz Top lembra bastante o Galileu, surpreendentemente, e arruma quase tudo que o Galileu faz mal. Primeiro que os graves lembram muito em quantidade. O subgrave do Galileu é elevado, os médio-graves são ok. Tem muita textura, tem muita informação. Quando a música pede, principalmente num hip-hop, K-pop ou afins, o Galileu vem com bastante força e o Shenz Top também. Só que o Shenz Top é melhor, o Shenz Top embola menos, é mais rápido, é mais natural, é mais polido. E aqui a gente já tem a primeira semelhança e o upgrade. Nos médios é o que o bicho pega, cara, porque o Galileu é o meu fone mais recomendado para vocal, principalmente feminino, na faixa dos 500 reais. E o Shenz Top faz isso também muito bem. É o melhor fone para vocais femininos na faixa dos 500 dólares, na minha opinião. Então, ele pega exatamente o que o Galileu faz e faz melhor, jogando muito mais detalhamento e mantendo ainda mais controle nos vocais. E nos agudos é onde mora a comparação mais interessante, porque o maior calcanhar de Aquiles do Galileu está nos agudos. Os agudos vão subindo, mantém o controle e despencam na região do ar. Enquanto no Shenz Top não, ele mantém o arejamento maior. Então, ele pega o que o Galileu fazia de errado, que é soar um pouco escuro e um pouco desanimado, eu diria, em algumas gravações que exigem alguns mais altos, como música clássica, OSTs, splash de um prato de bateria, às vezes não soava tão bem renderizado. E o Shenz Top faz isso melhor. Então, é uma comparação injusta, mas serve para a gente descobrir que se você tem um Galileu e ama o Galileu e quer saber o próximo passo, na minha opinião, o Shenz Top seria uma escolha muito bem-vinda. Então, gente, recapitulando. Temos um fone muito bem construído, com conforto e isolamento surreal, tecnicalidades muito fortes em alguns pontos e perdendo para concorrência em outros pontos, e uma assinatura sonora que, na minha opinião, é muito óbvia, bastante encontrada no mercado sci-fi, mas que eu nunca tinha ouvido tão polida quanto aqui. Cara, se você é fã de Harman Target, se você é fã de vocal V feminino, se você é fã de Galileu, o Shenz Top provavelmente é o melhor fone que você vai poder comprar aí na faixa dos 2500 que eu testei, tá? Obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, cara. Se você gostou, dá uma curtida aí, comenta, compartilha, considere se inscrever se você ver meus vídeos com certa frequência, e eu vejo você no próximo vídeo. Fui!